Você nunca sabe a força que tem, é que a sua única alternativa é ser forte. Você nunca sabe a força que tem, é que a sua única alternativa é ser forte. Você nunca sabe a força que tem, é que a sua única alternativa é ser forte. Você nunca sabe a força que tem, é que a sua única alternativa é ser forte. Você nunca sabe a força que tem, é que a sua única alternativa é ser forte. Você nunca sabe a força que tem, é que a sua única alternativa é ser forte. Você nunca sabe a força que tem, é que a sua única alternativa é ser forte. Você nunca sabe a força que tem, é que a sua única alternativa é ser forte. Você nunca sabe a força que tem, é que a sua única alternativa é ser forte. Você nunca sabe a força que tem, é que a sua única alternativa é ser forte. Você nunca sabe a força que tem, é que a sua única alternativa é ser forte. Você nunca sabe a força que tem, é que a sua única alternativa é ser forte porque tem, é que a sua única alternativa é ser forte. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.